Mais de 100 empresas já se inscreveram para oferecer cursos aos trabalhadores. Dos 150 funcionários da indústria desse empresário, cerca de 50% devem voltar a estudar. Porque a gente sabe que a produtividade e a qualidade dos serviços passam necessariamente por qualificação dos profissionais que trabalham na empresa. A estimativa é que cerca de 800 mil trabalhadores catarinenses estejam matriculados em alguma qualificação. Mas é bom também para o trabalhador e sua família, porque ele terá melhores salários e um futuro mais promissor. O déficit educacional, além de um problema social, é um entrave para as empresas brasileiras. Uma pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias apurou que quase 70% das empresas têm dificuldades em encontrar trabalhadores com as formações desejadas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti